o Stallone não conseguiu filmar Rock 4 direito. Ah, é? Porque quando ele foi filmar a primeira luta, ele falou pro Dolph Lundgren, ele falou, ó, vamos. Senta a porrada. Senta a porrada. E o Dolph Lundgren? Senta a porrada. 23 anos de idade, um touro. Maior que ele, mais alto, né? Não é difícil ser mais alto que o Stallone, né? Sentou a porrada. E quando acabou a primeira cena, ele falou, não tô legal. O coração inchou, amigo, da paulada. Ele teve que perfurar a coisa pra poder sair pressão. E ele não conseguiu filmar o que ele queria filmar depois. O Sylvester. É, o filme não tem uma hora e meia, tem oitenta e poucos minutos. É o mais curto. Mas foi uma paulada assim que ele falou, lição aprendida, nunca falei pro Dolph Lundgren, vamos na real.